E nos próximos capítulos Minha Fortuna é Te Amar, Natália chega a casa que Adriano comprou para suas filhas. Isso porque Natália vai embora da casa de Vicente por causa de Olga. Natália diz à mãe que ela gosta muito de Vicente e que o que está acontecendo com Olga o afeta muito. Tereza afirma para a filha que Olga está aproveitando a culpa de Vicente e ela nem imagina até onde Olga pode chegar. Natália então decide voltar para a casa de Vicente. Quando Natália vai dar notícia para suas filhas, ela encontra Adriano que veio morar na casa. Natália então deixa claro que ela nem louca voltaria a viver no mesmo teto que Adriano. Natália conta que ela e Vicente estão juntos e mais apaixonados do que nunca. Natália então volta para a casa de Vicente. Enquanto isso, Vicente leva Olga de volta para casa, pois Olga estava no hospital. Olga volta daí em cima de Vicente e finge um desmaio. Vicente ajuda e Olga acaba o beijando. Nesse momento Natália chega e vê tudo. Natália grita pelo nome de Vicente. Olga culpa Vicente dizendo que Vicente foi quem a beijou. Natália pergunta a Vicente se isso é verdade e Vicente conta que é mentira. Ele apenas segurou Olga para que ela não caísse e do nada ela o beijou. Vicente afirma que Natália sabe que ele não é nenhum aproveitador e que respeita as mulheres e sobretudo ele respeita a relação deles. Natália nervosa obriga Olga a dizer a verdade. E Vicente também, pois se ela não disser, eles perderão a confiança nela, assim como aconteceu com o sol. Olga sem opção confessa a verdade e diz que foi ela quem beijou Vicente e chora. Natália muito compreensiva acaba deixando Olga ficar ali em casa. Olga pede perdão e vai para seu quarto. 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 Obrigado.